Você é? Você foi maldosa com ele. Você é no mesa de hotel, hein? Você é louco? Você que patrocinou também, Larissa? Eu que mandei esse café também. Você falou quanto durou? 10 horas da manhã, o cara já tá perguntando de comida pra vó. É, o Robo tá perguntando a vó. A gente tá passando por aqui. Mas olha, você acabou de comer pão, mano? Come. Sabe o que é isso? Olha o açúcar. Marrom. Eu tô, mano. Eu tô em carnet, hein? Vou mostrar. Aqui, ó. Puxa, ó. Oi. Oi. Neto dos bastidores. Tá boa a namorada que lava-louça. Eu tô vendo o desenho, meu irmão. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Parabéns pra você. Nessa data feliz. Tinta felicidade. Obrigado, gente de coração. Também. Duas horas, vamos pegar um peixe? Vamos ficar nervoso. Esse na cintura aqui. Que isso na cintura? 38 carregado. Está tudo trajado hoje, galera. Vamos lá. A família vai trazer o maior peixe do lago. Vamos ver se o pescador pega alguma coisa. Olha lá. Esse pegou ao vivo. Que peixe é esse? É um porquinho, galera. Está gelado, papi. Nossa, eu não queria molhar, mãe. De roupa e tudo. Tem que molhar metade do corpo, mãe. O solar está errado. Se eu cair, eu me ferrei. O solar está na mão? Câmera na mão. Então, já vai molhar já que está dançando. Eu acho que não vou parar de beber. Estou gelado. Nossa, agora vai molhar as partes íntimas. Vamos usar as orbas. Puta que pariu. Nossa. A manhã as orbas ferrou. Gelou, gelou. Gelou. Vamos ficar lá em cima do Tabra, porque nós é mais Nutella. Nós ficamos ali. Se inscreve no canal do Leo para se inscrever. Que nem sabe quanto inscrito ele tem. Ele vai ficar na minhoca para mim. É, o Pedro não vai pegar na minhoca? Eu não gosto. É isso aqui, mano. Olha, rapaz. Ele pegou um peixe. Um porquinho. Até um pouquinho. Eu cortei o Leo agora. Ficou um barco inteiro de minhoca. É, uns 15 minutos. Ele está feio. Só ali atrás. Aí, galera. Quem disse que o Rio não tem onda? Ele está no Marf. Ele está no Rio de Janeiro. Mãe! Chamou a Beth. Mãe! A gente vai para mesmo. Olha o chão. Acho que é um chão. Fique bem, pessoal. Fique bem forte. Eu sentado hoje nesse Tabra, ele acabou mexendo as minhas dúvidas. Que tal vez? Oh, pegou o porquinho, galera. Ao vivo. Ao vivo a cores. Agora você roubeu o Tabra com nós. Isso é que anão ganhou. O tabra do céu, viu? Isso é que anão ganhou tudo aqui o Tabra. Acabou. A tarde devolta a pescar, eu quero pescar aqui a tarde. Ô Marcelo, perda que eu peguei, com a cavara e coída. Guardando a vara, pegou um. Aí perdeu! Caiu o peixe. Escapou. Oh, oh, oh! Parece pra lá. Tá gostoso. Viu aí Marcelo? Aí ó, o vídeo é um top. Né, mano? Olha lá, tá trepando lá. Segura aqui. Pegou no top do Léo ali. Tá treinando, tá treinando. Tinha um esquerdinho no pau. Olha que pariu. Oi, é fundo assim? É fundo? É. Aqui ó, vamos ver. Olha lá galera, ó. Isso é louco, não dá pé não. Só é, não consegui subir. Ih, vai, zoa eu, vai. Baixa não. Hã? Eu vou então. Você enrolou, não é? É. Então fila, fila. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Ih, é doido, mano. É o Gil? É o Gil? É o Gil. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não é o Gil não? Ah, passou, passou, passou. Falei. Falei o Gil. Falei o Gil. Vai, vai, vai. Ó. É um cielo. Jogou nem água pro alto. Falei o like, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo. Ó, pulou de novo. Falei o like. Se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal do Léo aqui na descrição. Fica lá todos os meninos, beleza? Descobre o Gil, mano. Ah, é o Gil! Olha, os caras ali. Olha. Os caras ali estão chamando o cara achando que é seu pai. Ele não era, mano. Ha. É o meu avião bem meio de verde. Ha. Certo. Tá mesmo. Vai, filhão. Ah... Não goto aqui. Vai, um leão brabo. Você está cagando agora? Vai! Olha lá, a piscina está lotada. Não dá nada. Vai ter que dar espaço para nada. Caraca, mano. Olha isso. Olha o piscinão de ramos. Olha o piscinão de ramos. Olha o piscinão de ramos. E rapaziada, continuando o vídeo aqui de ontem. Então, galera, todo mundo já acordou. Agora falta o Léo acordar. Aproveitar a dar um susto nele já na C.A. No escuro que o bicho assusta. Vamos ver o que vai dar, mano. Deixa bastante like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou até meio afobado. Acabei de acordar correndo. Tomei um banho. Vamos assustar o Léo. Vamos ver se ele vai assustar. Porque às vezes ele vai fazer assim. Entendeu? Então vamos lá dar um sustinho no garoto. Está piscando? Está piscando. Está piscando. Ela está se filmando. Ela está se filmando. Eu vou. Não. Não. Mas depois eu viro para mim. Ela vai dar. E assustar todo mundo. Eu tirava do filme. Eu estava com sono. Verdade. Não tinha que ser outro filme. Fecha aqui. Tinha que ser o silêncio. Dez volta. Dez volta. Dez volta. Vez volta. É crepe. Bora, Fê. Bora. Como essa mão? Como você vai filmar? Nava Kangaroo. Fê. Tô raseando muito um pouquinho. Não. Tô raseando muito pouco. O que eu viro. Olha! É isso aí, não é só? E aqui vamos ouvir E aqui E aqui E aqui Puta, mano Moleque do caralho Nem ligou, mano Nossa, que de saco Sai daí Nossa, que tá minha filha Ah, filmou no moleque Olha eu pro lado, hein Foda-se Deixa eu não tô vendo nada aqui pro filho Fica a gota mesmo, mano Ah, fica agaro, mano Aí você ama, aí eu vim. Caralho, eu vou ligar a susto. Eu não estou me assustando. Que saco, mano. Pedro, você não vai me assustando. Para, Pedro. Você não vai me assustando. Olha a plateia, galera. E ninguém me assustou, mano. Dei todo mundo pra ver a flasko. E a flasko foi mal, mano. Não era acordar a cena. Isso foi nada mais difícil. Anitta. Se eu trouxer a flasko, não deu certo. Não deu, mano. Vai, eu não tinha ninguém. Eu planejei o ano inteiro, mano. Estou até pingando aqui de calor, mano. Não, mas você acorda. Porque eu tinha acordado já, eu nem assustei. Mas se não tivesse. Então, galera, como vocês viram, o vídeo deu ruim. O que importa é a tentativa. O que importa é a tentativa, galera. Ainda está aqui com a dona do rancho, dona da lancha, dona do churrasco. Né, Larissa? Opa, eu vou lá no mercado agora pra falar o pessoal. Pra variar. Tchau. Coitada. Eu vou ser feliz. É, eu vou ser feliz, galera. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Esperem no canal que vai sair logo um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever no canal e é isso. Falou? Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.